Olá, meu nome é Luiz Murayama, sou estudante de medicina aqui da UNESP. Gostaria de convidá-los a participar do Congresso Internacional Interdisciplinar da Saúde do Idoso, CISI, que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de outubro, transmitido no canal do Neage Tis no YouTube. O CISI foi pensado de forma a ter uma programação completa, tendo como palestra de abertura o tema e impacto da Covid-19 no idoso, com o coordenador do Comitê Executivo da Academia Latino-Americana para Adultos Maiores, Alma Opas, o professor Dr. Carlos Alberto Cano Gutierrez. O evento conta também com diferentes discussões em mesas redondas abrangendo a saúde mental e nutrição do idoso, telemedicina, linhas de cuidado com o idoso, Covid-19 instituições de longa permanência para idosos e LTIs e o impacto da pandemia nos idosos, contando com renomados palestrantes e tendo como encerramento a palestra do professor Dr. Alexandre Kalachi, abordando o tema, longevidade. Terá valido a pena? O Congresso foi uma iniciativa conjunta da Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso, do Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias da Informação em Saúde, Neage Tis, da Faculdade de Medicina de Botucatu, do Departamento de Gestão e Atividades Acadêmicas, DGA, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, do Instituto de Biociência de Botucatu e dos coordenadores do projeto E-Care Covid-19, Rede Virtual Multidisciplinar de Apoio à Saúde. Um dos principais intuitos do Congresso é a arrecadação de doações para o projeto E-Care Covid-19, que tem como objetivos proporcionar segurança na informação sobre a Covid-19, aproximar virtualmente o usuário do Sistema Único de Saúde de forma a minimizar a ansiedade e os efeitos do distanciamento social, obter dados relativos ao número de atendimentos virtuais da instituição sede do estudo e a sua efetividade em relação à demanda requerida, apoiar o HCF-MB na resolutividade de sua demanda, desenvolver junto aos programas de formação profissional novos cenários de prática e de aprendizado. Meu nome é Ana Silvia e eu sou a coordenadora do projeto E-Care Covid-19, Rede Multiprofissional de Apoio à Saúde. O que seria então esse projeto? O E-Care Covid-19 é uma plataforma virtual com três portas de entradas principais. A primeira delas é voltada para o público em geral, para pessoas leigas, para um público leigo, ou seja, a pessoa entra nessa plataforma e possui informações sobre o Covid-19, informações no formato de vídeos, textos, histórias em quadrinhos, falando para ele como ele deve se comportar na rua, como se comportar dentro de um ônibus, se ele precisa ou não lavar uma carteira, o cartão de crédito, ou seja, tudo o que acontece hoje no nosso dia a dia para esse público leigo, com essas informações dentro do nosso ambiente. A segunda porta de entrada é voltada para profissionais da saúde. Nela nós vamos disponibilizar uma biblioteca virtual, onde as pessoas terão acesso a trabalhos científicos recentes, então nós vamos atualizar esses trabalhos científicos nessa biblioteca virtual e deixar disponível para os profissionais da saúde. A terceira entrada é para teleatendimento, telemonitoramento e teleinterconsulta, ou seja, tanto o profissional da saúde quanto o público em geral poderá entrar nessa porta de entrada e eles vão responder informações rapidamente que levarão para uma consulta multiprofissional, ou seja, ele pode ser dirigido para uma consulta com o enfermeiro, com o farmacêutico, com o psicólogo ou até mesmo com o médico, conforme as informações que ele vai respondendo nesse questionário prévio que o direcionará para esse ambiente. Caso ele seja um profissional da saúde e queira tirar dúvidas com outro profissional da saúde também é possível. Ele vai ter, conforme as respostas que ele vai dando, ele vai ser direcionado então para esse atendimento multiprofissional. Eu sou a professora Cassiana do Departamento de Enfermagem e estou aqui para contar um pouquinho da nossa atuação na equipe de pesquisa do projeto Equer COVID-19. Esse projeto tem a finalidade de nós fazermos teleatendimentos por uma equipe multiprofissional a toda a população e ou alunos, docentes, discentes, profissionais, ou seja, a população em geral, para aconselhamentos e orientações acerca das recomendações de combate à pandemia do coronavírus, causado pelo coronavírus. Essa equipe multiprofissional é formada por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, profissionais da área da tecnologia, da informação e da comunicação. Então nós gostaríamos muito de que vocês pudessem compartilhar conosco dessa nova experiência com a parceria da Faculdade de Medicina de Botucatu e do Hospital de Clínicas e do Centro de Saúde e Escola. Sua equipe de pesquisa é composta por docentes, discentes, residentes, técnicos administrativos, contando, portanto, com uma grande equipe multidisciplinar. Para que ele seja aplicado, necessita de equipamentos de informática para viabilizar a teleorientação, telemonitoramento e a teleinterconsulta da população, usando para isso tablets e Chromebooks. Assim, todas as arrecadações do Congresso serão revertidas em doações para auxiliar a implementação do projeto e que é a COVID-19. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti